Há 600 anos, a crença predominante entre os europeus era a de que em Portugal ficava o fim do mundo. Nessa época, a forma da Terra ainda não havia sido comprovada de forma conclusiva, o que levava as pessoas a acreditarem que este local, situado na extremidade da Europa, representava o limite do mundo conhecido. Essa visão limitada do planeta era compartilhada por muitos, e o mistério da forma da Terra permanecia sem solução. No entanto, o curso da história mudaria drasticamente com a jornada notável de Fernão de Magalhães, um português destemido. Em 1521, Magalhães embarcou em uma expedição épica que o levaria a dar a primeira volta completa ao mundo. Ele partiu de Portugal e fez paradas estratégicas, incluindo no Brasil, antes de se aventurar pela América do Sul através do Estreito de Magalhães. A partir daí, navegou pelo vasto Oceano Pacífico até alcançar a Ásia. Essa ousada jornada de Magalhães provou, sem sombra de dúvida, que a Terra era redonda, desafiando a antiga crença de que o mundo era plano. Sua coragem e descobertas marcaram um marco na história das explorações. Os portugueses, ao longo da história, foram renomados por suas explorações muito audaciosas. Eles desempenharam um papel crucial na descoberta de novos territórios, incluindo o Brasil, países na África e na Ásia. Utilizando caravelas, embarcações que eles mesmos inventaram, os portugueses navegaram por longas distâncias, desbravando mares desconhecidos. Além disso, desenvolveram rotas marítimas que se tornaram fundamentais para as explorações globais, contribuindo para a expansão das fronteiras do mundo conhecido. No contexto contemporâneo, Portugal é um país de tamanho relativamente pequeno, mas com uma rica história de exploração e descobertas. Entretanto, o país enfrenta desafios e contradições no presente. Essas contradições são diversas e abrangem todas as áreas da sociedade, como moradia, um forte movimento de jovens para fora do país em busca de oportunidades, salários muito abaixo do custo de vida europeu e muito mais. Muitas vezes, escondidos na imagem que a maioria dos brasileiros tem, de que o país europeu seria o refúgio europeu e a primeira opção de muitos para morar no exterior. Turismo Portugal é um país que recebe muitos turistas, números que passam dos 20 milhões de turistas, enquanto a sua população é de apenas 10 milhões. Esses turistas gostam de Portugal porque o clima do país é muito equilibrado e agradável. Sendo um clima mediterrâneo, o país desfruta de verões quentes e invernos suaves, tornando-o um destino ideal para quem busca sol e praias encantadoras. Além disso, a rica herança histórica e cultural de Portugal é evidente em suas cidades incríveis, castelos medievais e igrejas antigas, que oferecem a todos os visitantes uma sensação única de imersão na história. Outro motivo que leva muitos turistas ao país são os custos de viagem. O país é um país bem mais acessível a turistas com menos finanças. O país oferece uma experiência europeia autêntica com um orçamento mais amigável, tornando-se um destino popular para aqueles que desejam explorar a Europa sem gastar uma fortuna. Acomodações, refeições, transporte e entretenimento geralmente são mais econômicos do que em muitos outros países europeus. Isso permite que os viajantes desfrutem de uma experiência de qualidade a preços acessíveis. A maioria dos turistas que viajam para Portugal geralmente vão para o sul do país, para regiões como Lagos e Algarve. A popularidade do Algarve entre os turistas é, em grande parte, atribuída ao seu clima excepcionalmente ameno e às deslumbrantes praias que se estendem ao longo da costa. Já Lagos é interessante, porque tem todas as colinas com a praia. A cidade é mais distante de grandes centros, o que cria um ambiente tranquilo e relaxante. Lagos também é famosa pelo seu pôr do sol espetacular, uma visão que atrai viajantes de todo o mundo. Há muitos brasileiros que se mudam para lá e encontram emprego em várias áreas. Por exemplo, existem pessoas que saem do Brasil e trabalham em trabalhos como entrega e conseguem ganhar até mil a mil e quinhentos reais por mês. No entanto, muitos concordam que o salário mínimo em Portugal não é suficiente para uma vida confortável. Para viver bem, alguns acreditam que um salário de mil e trezentos euros por mês, quase o dobro do salário mínimo, seria o ideal. No entanto, de acordo com uma matéria do jornal público, mais da metade dos portugueses recebem menos de mil euros por mês. Portugal é frequentemente considerado um país com custo de vida muito alto em comparação com alguns de seus vizinhos europeus. E, embora seja geralmente mais acessível do que destinos do norte da Europa, como a Suíça ou a Noruega, não é nenhum paraíso com vida fácil. Esses custos elevados podem ser atribuídos a vários fatores, como habitação, já que os preços do mercado imobiliário em Portugal, especialmente nas principais cidades como Lisboa e Porto, aumentaram muito nos últimos anos. Isso resultou em uma pressão crescente sobre o custo de moradia, tornando a compra ou aluguel de imóveis uma situação financeiramente mais pesada, já que os salários do país, em média, tendem a ser mais baixos do que em muitos outros países europeus. Isso pode representar um desafio para os imigrantes e até mesmo para os portugueses, especialmente em áreas urbanas, onde o custo de vida é mais alto. Existem ainda alguns gastos, como educação e saúde, que podem pesar um pouco sobre as famílias residentes, porque, embora exista um sistema de saúde pública, muitos optam por procurar um bom plano de saúde, preocupados com a qualidade do atendimento. Nós não vamos considerar aqui impostos ou outros gastos, mas não se deixe enganar pelos salários em moedas mais fortes que são atraentes. Lembre-se que, vivendo no país, você também compra na moeda do país, então, com certeza, viver em Portugal é bem mais caro que viver em vários outros países europeus. Como resultado da soma entre salários baixos e custo de vida alto, Portugal tem visto uma migração significativa de sua população jovem em busca de melhores oportunidades no exterior, principalmente em países onde os salários são mais altos e os custos de vida são mais acessíveis. Essa imigração de jovens talentosos representa um desafio para o país, porque pode resultar em uma escassez de mão de obra qualificada em vários setores. Desigualdade econômica Portugal é visto como um país bastante desigual. Estima-se que quase metade da riqueza do país esteja nas mãos de apenas 5% da população. Essa grande diferença torna ele um dos países mais desiguais da União e afeta também o seu desenvolvimento econômico. No resto do Ocidente, a desigualdade diminuiu bastante na primeira metade do século XX, graças a fatores como as Duas Grandes Guerras e a Grande Depressão, e mantém-se baixa até os anos 80, quando começa a subir continuamente, principalmente por causa da globalização. Já em Portugal, a desigualdade manteve-se elevada durante a maior parte do século passado, embora não seja muito claro o que aconteceu entre a queda da monarquia e os primeiros anos do Estado Novo, por não haver dados anteriores a 74. Só na década de 70 é que há finalmente uma queda muito grande dos vários indicadores de desigualdade. Mas logo a partir dos anos 80, depois da abertura de Portugal ao mundo, o país começa a seguir a tendência global de crescimento da desigualdade, que só foi percebida de fato muito depois. A desigualdade em Portugal em termos de dinheiro, oportunidades e idade é um problema. Em 2020, a taxa de desemprego entre jovens de 15 a 24 anos foi de 23%. E a taxa de risco de pobreza atingiu 18%, comparada a 16 em 2019. Isso significa que cerca de 2 milhões de pessoas estavam em risco de ser pobres ou já estavam em situação de pobreza. Ter um emprego já não garante uma vida livre de pobreza. Isso é fácil de entender, já que um em cada cinco portugueses ganha apenas o salário mínimo. Essa situação de pobreza torna difícil para muitos portugueses continuar seus estudos devido a problemas financeiros. Mas qual a verdadeira história sombria desse país e o que se esconde por baixo de tanta beleza? Vamos descobrir agora. Portugal é um país com uma história bastante problemática e recheada de eventos e situações de repressão, dominação de outros povos, imposição de costumes religiosos e conflitos. Embora o país tenha sido fundado muito antes, por volta de 1143, ano da celebração do Tratado de Zamora, reconhecido pelo Papa Alexandre III, os episódios de conquista marítima e dominação de Portugal se estenderam por muitos séculos. As navegações com mais destaque começam por volta de 1948, quando Vasco da Gama descobriu o caminho marítimo para a Índia. Essas viagens pelo mundo nas suas navegações foram marca da sua história e, infelizmente, o início de um sistema de colonialismo que traria muita destruição e sofrimento ao mundo, inclusive ao Brasil. A chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil, por volta de 1500, marca nosso primeiro contato com Portugal e o início do colonialismo português no Brasil. O colonialismo português no Brasil foi um capítulo da história que deixou fortes marcas na história do nosso país, marcado por séculos de escravidão, exploração desenfreada e uma opressão colonial que perdurou por muito tempo. A escravidão, um dos pilares desse período colonial, teve início no século XVI, quando os portugueses começaram a escravizar os povos indígenas brasileiros. Posteriormente, a importação de escravos africanos se tornou uma prática generalizada. Os números são assombrosos. Aproximadamente 4 milhões de africanos foram arrancados de suas terras natais, submetidos a cruéis condições de transporte e trabalho forçado. Muitos pereceram durante a travessia ou nas condições desumanas de trabalho nas plantações e nas minas. A exploração colonial, que tinha como principal objetivo a extração de recursos naturais como ouro, prata, diamantes e pau-brasil, deixou um profundo impacto ambiental e social no Brasil. Florestas foram devastadas, rios poluídos e comunidades locais deslocadas. O enriquecimento de Portugal veio à custa da exploração sem precedentes da colônia. O legado do colonialismo português no Brasil é complexo e cheio de marcas ao longo da história. Embora tenha contribuído para o desenvolvimento econômico e social do país em alguns aspectos, causou inegáveis sofrimentos e destruição. Os resultados ainda podem ser vistos por toda a parte, como a discriminação, a pobreza, a injustiça social, a língua e cultura. A língua portuguesa é oficial no Brasil, embora o idioma que falamos hoje seja bem característico do povo brasileiro. e a cultura portuguesa influenciou profundamente a cultura local, enriquecida ainda pela contribuição indígena e africana. Mas o governo português do passado não gerou apenas problemas para suas colônias, mas reprimiu também seu próprio povo em episódios da história como a Inquisição Portuguesa e a ditadura do Estado Novo. A Inquisição Portuguesa, ou Tribunal do Santo Ofício, foi um tribunal da Igreja Católica que funcionou em Portugal entre 1500 e 36 e 1821, que desempenhou um papel sombrio na história do país. Seu principal objetivo era perseguir e punir aqueles considerados hereges, ou seja, indivíduos que desafiavam a doutrina da Igreja Católica. Fundada por Dom João III, um devoto católico, a Inquisição surgiu em resposta à crença de que a unidade religiosa era vital para a estabilidade do Estado. A Inquisição Portuguesa lançou sua ampla rede de perseguição, abrangendo cristãos novos, protestantes, judeus e até mesmo aqueles acusados de praticar feitiçaria ou magia negra. Os acusados, frequentemente, eram submetidos a coisas que não podemos falar aqui a fim de extrair confissões. eventos públicos desse tipo eram um triste espetáculo que frequentemente marcava o ápice da Inquisição Portuguesa. Os condenados eram vivos na fogueira, um ato que atraía grandes multidões. Existiam ainda padres e pessoas de dentro da comunidade que eram adversários dessas práticas e desse movimento, como o padre Antônio Vieira, uma figura muito importante no combate à Inquisição, mas que, infelizmente, também foram duramente perseguidos pelos movimentos que ele combatia. A ditadura do Estado Novo, sob o comando autoritário de Antônio de Oliveira Salazar, foi um regime muito longo que deixou uma marca enorme na história de Portugal, dominando o país por quase meio século, de 1926 a 74. Esse período sombrio foi caracterizado por um governo implacável que impôs restrições severas a direitos humanos e a liberdade de expressão. A repressão política foi o cerne desse regime. Todos os partidos de oposição foram banidos. E o controle sobre a imprensa, juntamente com a censura, era estritamente mantido para evitar qualquer forma de dissidência. Aqueles que ousavam desafiar o regime eram perseguidos, detidos e muitas vezes submetidos a condições desumanas em campos de concentração, enquanto a torta era usada como uma ferramenta de intimidação. Um dos casos mais notórios de repressão política foi o assassinato do general Humberto Delgado, que foi brutalmente executado por agentes do Estado Novo na Espanha, em 1965. A censura exercia uma influência penetrante na vida dos cidadãos portugueses. O regime controlava rigorosamente a imprensa, rádio, televisão e literatura, eliminando qualquer conteúdo considerado subversivo ou crítico ao governo. Livros, artigos e peças teatrais não aprovados pela censura eram proibidos de serem publicados ou apresentados ao público. Além disso, a correspondência era constantemente monitorada pela polícia política, ampliando o alcance da repressão. Os direitos humanos eram sistematicamente violados. Os cidadãos viviam sob constante ameaça à liberdade de expressão, reunião e associação. A liberdade religiosa era restrita e a homossexualidade era considerada um crime. As mulheres eram submetidas a uma discriminação flagrante em relação aos homens, sofrendo com a violência doméstica de forma generalizada. Os trabalhadores tinham poucos direitos laborais e os sindicatos eram estritamente controlados pelo Estado. A ditadura do Estado Novo lançou uma sombra profunda sobre a sociedade portuguesa, restringindo drasticamente o progresso da democracia e da liberdade. A censura tolia o fluxo livre de ideias, enquanto a repressão política sufocava qualquer debate político significativo. Esse período também atrasou o desenvolvimento econômico e social de Portugal, deixando uma sociedade em grande parte estagnada. A Revolução só viria em 25 de abril de 1974, com a Revolução dos Cravos. Esse evento histórico marcou o início da restauração da democracia em Portugal, encerrando o longo e doloroso capítulo da ditadura do Estado Novo. Aconteceram ainda diversos eventos históricos que deixam marcas sombrias no passado de Portugal e de outros países, mas que não vamos abranger aqui em um único vídeo. O que nos alegra hoje em dia é saber que toda essa tristeza e sofrimento cessou e hoje Portugal é um país de paz inclusive com o Brasil. Um país livre e onde você pode habitar e viver sua vida em paz, como brasileiro ou até como cidadão português. Nós já falamos sobre os lados positivos de viver em Portugal em outro vídeo antigo do canal. Se você quer descobrir mais sobre esse pedaço de mundo, clica no vídeo que está aparecendo aqui agora.